Eu tô fora de lá, nao! O que? O que é isso? Tem alguma coisa lá! Tem alguma coisa lá? Hã? Ouviu? O que que é? Vamos ver! Vai, vai, vai! Ó, a árvore caído lá! Tô vendo a árvore caído! A árvore caído lá! É? A árvore caído lá! É mimo! Eu tenho uma peça aqui! Tem o que? Tem o que? Eu tenho aqui a peça da água! Será que tem? Será que tem mais o que ali na água? Tem mais o que? Eu tenho um ligueiro! Ligueiro? Ó, passarinho! Ó! Passarinho não! Passarão! Não! Passarinho! Ah, tá! Ó! Um pequenino lá! Sim! Nossa! Muito grande! Muito grande! Esse é pequeno! Pequeno! Esse é pequeno! A árvore! Tá a árvore! �� é a árvore! O que? Tem! O que? A árvore! É a árvore! Isso é bom! Ali a Cânia? Não 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 Aqui não Estamos indo Vamos ter medo O que é não Obrigado.